Olá meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu vim trazer uma receita bem rápida, prática, não suja a panela. É quiabo grelhado na airfryer com temperinho a seu gosto. Você põe o que você gosta, ele não solta baba, se o problema do quiabo é a baba, esse aqui não solta baba e você grelha ao ponto que você gosta, bem crocante, levemente dourado. O meu está médio, não está nem bem crocante, nem levemente dourado. Ele fica bem gostosinho e o meu deu menos de 15 minutos a 180 graus. Aí você conforme a marca do seu airfryer, você vai testando. A média é essa, de 15 a 20 minutos conforme o jeito que você quer deixar o quiabo. Tá bom? Então, poucos ingredientes, né? Quiabo o quanto baste. Aqui eu tenho o quiabo o quanto baste, aí a gente tira a ponta, aqui a pontinha, e corta no meio. Desse jeito na airfryer, ela não vai soltar baba, porque nós vamos temperar com limão. Então, fica todos assim, cortados ao meio. Aí, a quantidade é a gosto da pessoa, né? Vamos transferir para uma vasilha, para mexer melhor, né? Aí, assim ela não solta a baba. Vamos colocar a gosto. O que vocês quiserem. Pimenta do reino, orégano. Então, aqui orégano, um pouquinho de orégano. Aqui eu tenho tempero baiano, sal, mais ou menos uma colher de chá. Tá? Quando falar gosto aí, aí isso aqui é páprica defumada. Pode ser doce, picante. Quem quiser pôr ervas secas, né? Outro tipo, alecrim, tomilho. Então, eu só pus uma pitadinha mesmo. As gotinhas de limão, que aí não solta a baba. Não precisa ser meio limão, não. Só umas gotinhas. E vamos regar com azeite. O quanto baste também. Esse barulhinho que vocês estão ouvindo aí, eu tô pré-aquecendo cinco minutos a airfryer. Vamos deixar de 180, eu vou deixar a 200 graus. Por 15 a 20 minutos. Aí, no meio do tempo, se for 20 minutos, 10 minutos, vocês abrem a airfryer. E dá uma chacoalhada pra dourar por igual. E é só isso. Aí, vai vendo. Quem quer mais sequinho, mais dourado, deixa mais tempo. Mas, a média é de 15 a 20 minutos, 200 graus, tá? Eu tô pré-aquecendo cinco minutinhos. E é só isso, ó. Gotinhas de limão, azeite, tempero baiano, páprica defumada, sal e orégano. E na cesta da airfryer, eu monto um pouquinho de óleo, né? Já vai dar o tempo de cinco minutos pré-aquecido. E colocar na cesta. Esse meu limão tem bastante semente. Ó, já pré-aqueceu cinco minutos. Aí, eu coloco na cesta. Espalhar bem aqui dentro da cesta. E colocar 20 minutos. E mexer no meio do tempo, tá? Pessoal, eu falei de 15 a 20 minutos, mas eu tinha pré-aquecido cinco minutos. Untei óleo embaixo, né? Olha, eu gosto assim. Muito torrado, eu não gosto. Então, não coloquem 20 minutos, não, viu? Senão, ele fica muito torrado. O meu ficou assim, ó, sequinho. E não a ponto de ficar torrado. O meu deu uns 12, 13 minutos. A 180 graus. Tá? Vai fazendo o teste, conforme a marca do Sailor Fry. E eu vou, antes de terminar o vídeo, eu quero agradecer as palavras, né? Do meu aniversário de canal. Foi dia 8 de agosto. A Sandra Oliveira. Vanessa Pereira. Maria Forte. Muito obrigada pelas lindas palavras. Irene, um pouco de tudo. A Fernanda Gonçalves, de Sorocaba. Cida Moura. E meu amigo do Vale do Paraíba. A Narcomatilha. Deixa eu ver se eu li certo. A Narcomatilha. Isso mesmo. Tá bom? Um abraço pra vocês, meus seguidores. Eu vou experimentar um aqui. Tá crocante. Muito bom. Eu aprovo. E recomendo vocês a fazerem. Quem tem Air Fry. Tá bom? Então, isso aqui foi a dica de hoje. Até a próxima, galera. Tchau. 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 Tchau.